Olá, tudo bem? Aqui é o Gerson Peço das Plantas, que Deus abenço a você grandiosamente. Hoje eu vou mostrar para você aqui como que você pode saber que na hora de colher a semente da palmeira areca bambu. Primeiramente, você vai observar que os pássaros já estão começando a comer a fruta, tá vendo? É porque está mole. A hora que você chegar no caixa e apertar e a semente estiver mole, é porque ela já está no ponto de colher, tá certo? Aí você pega, né? Com maior facilidade. Não precisa você cortar o caixa caso você não tiver faca. Você só puxar aqui do lado, ó, e ele sai com maior facilidade. Você viu que eu tirei com maior facilidade esse caixa aqui da palmeira areca bambu. Aí nós vamos ver aqui o outro caixa, ver se ela está madura, tá? Se ela estiver madura, aí nós vamos também colher. Essa aqui ela começou a madurar, ó, tá vendo? Ela começou a madurar, ela já está começando a madurar. Então, ó, ela já está amulecendo, então já está no ponto de você já começar a colher, caso você queira colher, correto? Então essa aqui é a semente, tá? Que já está madurando. Então nós vamos tirar o caixa, tiramos do caixa, né? E vamos colocar ele do lado aqui, tá? Então essa aqui são as sementes, tá? Da palmeira areca bambu, certo? Essa areca bambu aqui é uma princesa, é uma coisa muito linda. Tem gente que quando começa a brotar esses brotos daqui, tira, começa a tirar como muda. Aí você já vai deixando só as grandes. Fica super bonito essa palmeira dessa forma aqui, tá? Aqui dentro, ó, aqui dentro tem bastante muda dessa planta aqui. Essas aqui são as sementes, ó, que os pássaros já viram, já comeram, né? Já, 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 eles já chuparam o cacho da, da, tiraram, chuparam a polpa, né? A polpa da palmeira areca bambu, tá? Então quando ele está firmaduro, você pode puxar e jogar do lado, tá? Que você vai ter maior facilidade para limpar a sua palmeira, tá? Aí na hora de colher, aí você também, você pode deixar ele no cacho, para ela madurar por conta própria. Ou você pode também, é, tirar ela do cacho e colocar dentro de um saco, tá? E deixar ela por espada de dia, para ela madurar novamente todinha. Ela vai ficar escura, aí você vai tirar e lavar, tá certo? Essa aqui é a maneira certa de você fazer a coleta da sua palmeira areca, areca bambu. Aí na hora de tirar, você vai tirando por aqui, vai colocando aqui e vai puxando, assim, dessa forma aqui, ó. Com maior facilidade, você vai tirando toda a semente com maior facilidade também, da sua semente, tá bom? Então, é uma maneira fácil, uma maneira simples, de você colher a sua semente da palmeira areca de bambu. É chamada areca bambu, porque ela é semelhante a um bambu, mas ela tem um nome, o nome dela científico, né? O nome científico que a leva o nome da palmeira. Lá na descrição do vídeo, nós vamos colocar o nome científico. Eu não vou falar para você, porque eu não decoro o nome científico da palmeira. Eu só decoro mais o nome popular, porque eu estou falando toda hora e o nome mais simples, né? Que a gente já está acostumado a falar, tá bom? Mas é dessa maneira que eu estou falando para você. Ela também é conhecida como a palmeira coqueirinho, tá? A palmeira coqueirinho também, ela é bastante famosa pelo seu nome, que é o mesmo nome, é por causa do coqueiro desse pequeno, então ela é conhecida como a palmeira coqueirinho, tá bom? Essa aqui está toda amarela, tá? Vou deixar ela ficar toda amarelada, para depois eu lavar ela. No momento, eu só vou tirar ela do cacho, para poder evitar mais volumes, ok? Então, está aí como você tirar as suas palmeiras areca bambu, tá? Do cacho, para fazer plantio. Um forte abraço para você, fique com Deus, dá um like e se inscreve no nosso canal. Um forte abraço para você, gente.